A tal da gambiarra pra gravar o vídeo? É, eu fiz. Então assim, se cair a câmera em algum momento, tem uma ring lightzinha assim, eu simplesmente amarrei uma faixa de cabelo aqui, com um amarrador, grudei. Eu falei pra vocês, é que a ring light não quer parar em pé. Eu botei a ring light em cima de uma caixa, pra conseguir deixar na altura, né? É tão pouquinho torto que a gente desapega, entendeu? Desapega, abstrai. Finge que não, isso não está assim. Hoje é um vídeo de respondendo perguntas, então é um call responde pra vocês, como eu já fiz vários outros aqui no canal, só que agora estamos numa outra fase, outro cabelo, outra fase. Gostaram do meu ruivo? Digam que sim. Vamos começar as perguntas. Tem perguntas aqui que eu já respondi no Insta, há muito tempo atrás, tipo assim, acho que faz meses, muitos meses. Mas, muitos meses não, né gente? Porque era sobre a faculdade faz dois meses, uns dois meses atrás. Dois ou... Dois meses ou um mês e meio. Um mês e meio, tá? Mais ou menos há um mês e meio atrás, eu respondi algumas dessas perguntas. As outras eu não respondi. O que eu quero mais é sanar algumas dúvidas, tirar algumas curios... Tipo, mostrar algumas curiosidades de algumas pessoas em relação à faculdade, ao curso de cinema, sobre minha nota do Enem, sobre várias coisas desse tipo que envolvem esse mundo que a gente fala aqui no canal, lá no... Lá no Instagram. Então, vamos começar a primeira pergunta. Vamos lá. Pergunta número 1. Quantas disciplinas você terá agora no primeiro semestre? Eu terei 4, na verdade estou tendo, 4 que são obrigatórias. E eu peguei uma optativa por conta da pandemia. Tem algumas optativas que estão liberadas para a primeira fase. Eu peguei uma porque eu achei incrível e fiquei com medo de não abrir vaga... Tipo, não abrir para o próximo semestre essa matéria. Então, eu acabei pegando ela. E eu tenho 4 matérias obrigatórias. Como você foi em matemática no Enem? Eu tirei 770. Foi a nota mais alta que eu já tirei na minha vida no Enem. Eu acho que eu fui muito bem na matemática no Enem, 770. Acho que eu falei outro número. Mas foi 770. E eu acertei, acho que, 31 questões para tirar essa nota. E assim, gente, eu fiquei muito feliz porque eu realmente me matei de estudar matemática. Não era uma coisa que eu gostava. E eu me matei estudando. E eu consegui melhorar as minhas notas. Então, foi assim que eu fui matemática no Enem. Já tem método de estudo para faculdades? Para faculdade? Já tem método de estudo para faculdade? Então... Eu tinha comentado até o momento... Eu tinha falado que eu não tinha naquela época. E ainda não tenho. Essa é a verdade. É que assim... No meu curso, pelo menos... Eu não sei como funciona nos outros cursos e se todos os professores utilizam essa metodologia. Mas a maioria dos meus professores utilizam o método de aula invertida. Não sei se vocês conhecem. Mas funciona assim. Eles dão um conteúdo para você estudar em casa e depois você tem aula sobre o conteúdo. E não ao contrário. Tipo, não é assim. Ah, você tem a aula, depois ele fala os textos que você tem que ler, aí você estuda e faz a prova. Não é assim. Como no meu curso não tem prova, só trabalhos, os professores fazem o método de aula invertida. Não sei porquê, mas eles gostam muito disso. Porque praticamente todos fazem isso. A gente tem a leitura dos textos e eles mandam e eles querem que você tenha lido para a próxima aula, pois eles vão explicar sobre aqueles textos e se você não souber, você fica boiando. E é triste porque eles passam muitos textos, então... Ai, ai. Basicamente, o aluno é meio que obrigado a seguir o método de aula invertida para acompanhar. Só que eu confesso para vocês que não é fácil seguir o método de aula invertida porque tem matéria que tem muita coisa para fazer e acaba que não dá tempo. Então, tipo assim, tem aula que eu assisto, mas eu não consigo ler todos os textos. Então, acontece. Tem matéria que eu fico boiando, mas tem matéria que não, porque o professor é super gente boa e a matéria explica super bem. Tem professor que, ó, explica muito mal e aí a gente não entende nada. E é isso que eu queria dizer. Estou desabafando, tá bom? Então, eu não tenho ainda um método. Eu estou me descobrindo ainda na faculdade. Quem sabe num segundo semestre, ou final do semestre, eu descubra como que faz. Como que é a grade das matérias, gente? Isso rola um vídeo inteiro sobre. Quem sabe, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, um vídeo inteirinho sobre a grade curricular de cinema da UFSC, porque cada faculdade tem sua grade e sim, é diferente, não é igual. Tem matérias que são muito iguais, muito parecidas, mas não é igual. Esse semestre, eu vou estar tendo... Eu só vou falar os nomes, porque mais pra frente, eu vou fazer um vídeo explicando sobre as matérias, tá? Eu tenho... Eu anotei aqui, porque eu sempre esqueço o nome das matérias que eu tenho. Universo da Arte 1, Teoria da Literatura, Expressões Cinematográficas e História do Cinema 1. Essas são as minhas obrigatórias. A minha optativa que eu escolhi é Direção e Atuação do Cinema Brasileiro, e eu amo essa matéria. É a minha preferida do semestre. A pergunta é... Você se sente confortável com a escolha que fez? Sim. E eu já comentei isso nos stories também, é muito bizarro, mas agora eu sinto que eu estou no lugar certo. Por mais que eu não me identifique com a maioria dos alunos da minha turma, tipo, eu sei que talvez eu não seja bem a pessoa exemplar de uma cineasta, assim, tipo, que gosta de filmes coaches, que gosta das coisas que todo mundo de cinema gosta. Eu não sou essa pessoa, mas tem muita coisa em cinema que eu gosto e eu adoro filmes, eu amo. Eu estou muito apaixonada em estudar como se faz filmes. Inclusive, na matéria de Expressões Cinematográficas, a gente aprende sobre quadro, sobre câmera, sobre posição de câmera, sobre enquadramento, sobre tudo. A gente fala sobre tudo, sim, que compõe e eu amo essa matéria também. É muito legal. E, sim, eu estou no curso certo, eu sinto que eu me encontrei. Eu sinto que é isso e eu estou muito esperançada para tudo que vem por aí. Eu estou muito animada. E eu já estou dois meses assim. Acho que eu não sei ficar mais. Próximo. Seus pais sempre te aponharam... Aponharam? Seus pais sempre te apoiaram nessa vida, nessa questão acadêmica? Sim, os meus pais são, tipo, assim, muito queridos. É que, assim, para os meus pais, tipo, o estudo sempre foi em primeiro lugar, sabe? Então, tipo, eu sempre fui uma aluna exemplar, eu sempre tirei notas boas. Então, tipo, eu sempre tive em mente que o estudo está em primeiro lugar e eles sempre falaram isso para mim. Então, a minha mãe sempre falou, cara, pode escolher o curso que tu quiser, vai fazer uma faculdade, faz o que tu quiser, o que tu tiver afim, mas faz, entra, vai. Inclusive, minha mãe está fazendo o mestradinho dela, que feio falar mestradinho, o mestrado dela. E aí, ela está na UFSC também, ela também é a ONU da UFSC. E, então, assim, meus pais super apoiam estudar e fazer faculdade, tipo, eles me bancam, tipo, eu digo, me bancam no sentido de me dar moradia, alimentação, essas coisas. Eles super apoiam, tipo, me dar essa, esse porto seguro, uma casa, uma comida, tudo que eu precisar para eu poder estudar, entende? Agora, vamos para outros que eu acho que eu respondi. Eu acho que eu respondi. Parece que está respondida. Mas, aqui eu já tenho os nomes. Eu vou falar, então, tipo, assim, os nomes. Tem gente que me mandou várias perguntas. Então, tipo, vai aparecer o nome várias vezes aqui. E é isso. Eu vou falar só, tá? Eu não vou escrever, porque depois eu não vou lembrar. A Amanda Desenha perguntou, você já fez aula de jazz? Isso foi porque um dia eu postei um vídeo no Stories, e em seguida eu botei a caixinha de perguntas. Então, ela perguntou se eu fiz aula de jazz e eu nunca tinha feito. Porém, quando ela perguntou, aí, nessa mesma semana, minha professora de balé decidiu dar uma aula de jazz mais pra gente. Então, eu tive uma aula de jazz. Eu só fiz uma aula. Mas, eu danço balé clássico. Então, eu faço aula de balé clássico. E eu já fiz uma aula de mix, assim. Tipo, tinha vários tipos de dança juntos. Mas, o jazz em si, não. Mas, eu acho muito legal. Vanessa Lopes, underline Lopes, com vários S's, perguntou, qual foi a sua nota no ENEM 2021? A minha nota para a UFSC ficou 737 alguma coisa. Depois eu vou pesquisar, vou deixar escrito aqui. Foi 700 na UFSC. Por que eu tô falando na UFSC? Porque isso muda de faculdade para faculdade no ENEM. Cada faculdade tem um peso, cada faculdade tem um jeito de calcular a sua nota ali, que eu, até hoje, não entendo exatamente como. Mas, assim, eu calculei minha média, acho que tinha dado 730 alguma coisa, 33, alguma coisa. Porém, tem peso na redação, um e-mail para cinema. Então, a minha nota ficou 737. E para medicina, minha nota também ficaria essa. Para a UFSC. Mas, teve outras faculdades que a minha nota ficou mais baixa, teve outras que a minha nota ficou mais alta. Então, varia. Para cinema, eu conseguiria passar aqui, conseguiria passar no Rio, conseguiria passar em outros lugares. Mas, por que eu quis aqui? Fiquei assim. Enfim. Enfim. Eu nem vi tantas faculdades. Quando eu vi que dava para passar aqui, eu simplesmente coloquei aqui. Eu não pensei duas vezes. E eu não tenho nem como ir para outro lugar, né, gente? A Mar, underline, AJM, perguntou. Você acha mais fácil entrar na UFSC pelo SISU ou pelo vestibular no curso de Direito? Ela perguntou. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Sobre o que eu acho da prova da UFSC e o que eu acho da prova do Enem. Quem quiser assistir, vou deixar aqui em cima o cardzinho. Vai lá assistir. Lá eu dou a minha opinião. Eu, assim, eu acho que você tem que descobrir qual prova você acha mais fácil. Qual prova você consegue tirar nota mais alta. Isso que vai tornar mais fácil passar ou não. Qual você consegue tirar nota mais alta. Então, faz um simulado de cada uma e vê qual você vai melhor. É que você for melhor. Ou você estuda para as duas e vê qual você vai conseguindo aumentar mais pontos. Porque, assim, eu consegui tirar uma nota boa no Enem, mas eu nunca consigo aumentar muito. Já na UFSC, de um ano para o outro, eu aumentei muita coisa. Tipo, teve um ano que eu aumentei 14 pontos de uma prova para a outra. E isso é bastante coisa. Então, eu vou deixar também aqui o card, que tem um vídeo falando sobre isso. O que eu fiz. A Deise Oliveira Lopes perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 22 anos. Acho que eu nunca falo aqui, né? Mas, enfim, eu tenho 22 anos. Eu nasci em 1999. No século passado. A Mar também perguntou, a da pergunta anterior, qual foi a minha nota na redação do Enem e alguma dica para quem quer entrar na USP pelo SISU? Não sei nada de USP, bem, mas... Assim... Deu uma toqueira. Passou bonito. Então, assim, para a USP, as notas geralmente são bem altas, as notas de corte. Eu acredito que você deva, segundo as minhas experiências do Enem, focar em estudar um pouco matemática e natureza se não tiver peso. Porque essas duas matérias eu sinto diante do que eu acertei. Eu já praticamente quase gabaritei humanas. Tenho amigos que praticamente gabaritaram, tipo assim, erraram uma questão e não conseguiram tirar notas, assim, super altas em humanas e... 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 Letras não, né, gente? É linguagens. E já em natureza e matemática, as notas aumentam consideravelmente. A minha nota aumentou muito. Tipo, eu acertei 31. A minha nota foi para 770. Então, tipo, realmente aumenta muito em matemática e natureza. A minha nota da redação esse ano foi 880 porque eu não me sossei tanto assim. Eu basicamente usei o que eu já sabia nos anos anteriores e não pratiquei tanto também esse ano, sabe? Tipo, no segundo semestre eu larguei um pouco de mão. Por isso que eu tirei 880. E no ano anterior, que eu estava estudando bastante, eu tirei 920. Acho que foi. Mas ao longo dos meus treinos eu consegui tirar mil numa redação. Nos treinos, assim. Mas, assim, no dia nós ficamos nervosas e acaba errada. A FF Letícia mandou Que dia começam as aulas? É matutino? Tu vai ter fretado todo dia o bus. Enfim, essa pergunta veio antes das aulas começarem. As aulas começaram dia 14 de junho, se eu não me engano. Acho que foi essa a data. Ela perguntou se é matutino. Mas, assim, não tem. O curso é considerado integral, curso de cinema. Mas, para a UFSC, o que significa ser integral? Não, não significa que você verá aula o dia inteiro. Significa que você precisa estar disponível o dia inteiro para caso tenha aula. Como assim, Kaoni? É assim, gente. Segunda, eu tenho aula tarde. Terça, quarta e quinta, aula de manhã. Porém, a minha optativa, eu escolhi sem saber o horário porque eu nem olhei. E quando eu fui ver, é terça-tarde. Então, na terça, eu tenho aula o dia inteiro. Na segunda, eu tenho só a tarde. Nos outros dias, eu tenho de manhã. E sexta, eu não tenho aula. Então, tipo, integral significa isso. Você precisa estar disponível o dia inteiro para o seu curso. Isso significa integral. Ou seja, não tem uma vida, apenas estude. A outra pergunta que ela perguntou é se eu ia de fretado todo dia ou bus mesmo. Então, as aulas estão online. Eu não preciso ir até lá por enquanto. Mas quando começar, a princípio, eu vou de ônibus. Se Deus quiser, teria dinheiro para comprar um carro ou não. Mas, enfim, eu vou de ônibus mesmo. Pegar dois ônibus, acordar super cedo. Mas é a vida que segue. Ainda bem que eu tenho amigos que moram lá. Um beijo. que moram lá perto vai me dar um help se eu precisar, tipo, dormir por lá. Mas, eu basicamente vou ter que ir todo dia de ônibus e voltar. É isso que vai acontecer. A Joana Soros perguntou. Só quero dizer que você me inspira muito. Adoro seus vídeos. Coração, coração, coração. Obrigada! Ai, adoro receber mensagens assim. Eu fico bem bomba. Obrigada, Joana. Um beijo. Obrigada por me acompanhar. E deixe um comentáriozinho aqui. O Fagundes Pedro perguntou. Essa pessoa mais focada e inteligente que eu conheço, como está o coração por início do cinema? Isso foi antes das aulas, essas perguntas, tá, gente? É que eu sou um pouquinho atrasada. Me desculpem. Me desculpem. Muito obrigada, Pedro. Minha autoestima foi lá no... A autoestima subiu aqui no nível. Pessoa mais focada e inteligente. Eu me considero bastante às vezes. Mas tem horas que o foco, assim, ó... Passa reto, assim. Passa longe. Passa longe. Só vai. Mas eu tava bem ansiosa. E ainda estou. Tipo, por mais que às vezes eu já esteja fazendo, às vezes tem umas matérias que eu ainda tô ansiosa pra ver qual vai ser, entendeu? Eu tô ansiosa porque eu não tive... Eu não fui na faculdade ainda, entendeu, gente? Tipo, eu não vivi a faculdade. Eu estou tendo aulas online. A hora que a faculdade começar, que eu ir pra lá, que eu ter aulas práticas... Meu Deus. Meu Deus. Aí eu... Surtar. O João V. Gomes perguntou se eu já fiz balé ou se o curso de dança eu já respondi aqui. Eu fiz e faço balé. Inclusive comecei as pontas. Estou muito feliz. Como você escolheu cinema? Eu tenho o vídeo aqui falando por que eu decidi cinema. E lá eu explico direitinho por conta do filme La La Land, de tal, mas... É uma longa história. Assiste lá o vídeo. Calma, sei lá. É preguiça. Mas, enfim. No fim, acabei escolhendo porque realmente acho que engloba muito mais coisas. Eu fiquei entre artes cênicas e cinema. E acabei indo pelo cinema porque... Eu quero, de fato, aprender a fazer o filme. Eu quero aprender o cinema. Eu quero aprender a dirigir. Eu quero entender essa parte que eu não sei como é. Porque a atuação eu sei como é. Tipo, eu fiz cursos. Eu tenho alguma prática. Mas... E os filmes? Como são feitos? Como que a galera filma aquele negócio? E se um dia eu quiser fazer os meus próprios filmes? Por isso que eu estou fazendo faculdade de cinema. Tem muita prova ou é só trabalho? No caso, só tem trabalho. Não tem prova. A gente não tem prova no cinema. E até entendo o porquê. Porque, gente... É um curso que não é objetivo. Nada é objetivo no cinema. Tudo é muito relativo. Tudo é como o cara pensou ali. O fulano teve uma ideia aqui. Mas a gente pode interpretar de outra forma. Cada um pode interpretar do jeito que quer. Então, o professor também quer que a gente interprete de um jeito que quer. Entendeu? Aí, o trabalho... A maioria é do trabalho. Alguns são ensaios que chamam que a gente tem que produzir. Um vídeo, fazer alguma coisa, tipo, contando, explicando a matéria. Um tema específico. E é basicamente isso. Os trabalhos. Alguns são de escrever artigos e resenhas analíticas. Ou outras coisas. E é isso. O que está mais ansiosa para aprender? Olha, muitas coisas. É tanta coisa que eu quero aprender que eu não sei o que eu quero aprender. Eu quero aprender tudo, entendeu? Eu já estou ficando doida porque eu quero dar conta de tudo. Eu quero aprender tudo. Mas não cabe no meu cérebro e no meu tempo. Mas eu quero muito saber fazer, sabe? Tipo, filmar, ter aula prática de filmar, de... Práticas. Eu quero práticas. Quais são as expectativas para o curso? Eu acho que nessa pergunta que eu falei já engloba um pouco o que eu quero mais aprender. Mas as minhas expectativas são altas. Apesar de eu estar bem estressada com muitas coisas para ler. Mas são bem altas. Eu quero aprender, assim... Ai, eu quero fazer! Eu quero presenciar logo porque eu estou surtando. Eu quero fazer as coisas. Eu quero participar dos projetos. Eu quero entrar nas coisas, entendeu? É isso. A Milena Fevertchello perguntou qual é o seu maior objetivo de vida. Gente, isso é complexo, né? Mas, assim... Eu acho que tem vários objetivos de vida. Tipo, tem o objetivo de vida pessoal, o objetivo de vida profissional, o objetivo... Mas, basicamente, eu quero ser feliz e poder viver do que eu gosto de fazer. Tipo, poder viver de cinema, de atuação, de dirigir, de arte, assim... De escrever, roteirizar... Eu quero estar nesse meio. Eu quero sobreviver e viver... Sobreviver? Não. Eu quero viver disso. Por quê? Por que não sobreviver? Porque sobreviver... É, tipo... Se matar para conseguir, tipo, ter o que comer. Eu não quero sobreviver. Eu quero viver disso. Eu quero poder curtir a minha vida enquanto eu trabalho. Enquanto eu faço coisas que são sérias. Mas, eu quero poder curtir a minha vida ao longo disso. Acho que esse é o meu maior objetivo de vida, sabe? Ter uma vida legal, fazendo o que eu gosto e ganhando meu dinheirinho e com as pessoas que eu gosto. Acho que esse é o meu maior objetivo de vida e é complexo explicar. Porque envolve muita coisa, né, gente? Livi Gonçalves perguntou qual a minha maior inspiração. Quem te inspira assim no modo artístico? Gente, as minhas maiores inspirações... Ah, tem gente que vai falar que é meio ruim, mas enfim... Não ligo. Eu tenho... Eu gosto muito da Madeline Patch, que é a atriz que faz a Cheryl Riverdale. E eu sou muito fã também da Marina Rui Barbosa. Fernanda Montenegro, rainha perfeita. Assim, diretores de cinema, eu não tenho ninguém em mente. Eu não consigo me inspirar em ninguém. Eu ainda não sinto inspiração nisso. Eu gosto de direção. Eu acho muito legal essa parte de escritores e coisa mais... Eu não consigo ver ninguém que eu me inspire. Eu sempre acho que, tipo, eu quero fazer diferente. Então... Eu não sei explicar, sabe? Tipo... Mas tem alguns filmes que eu curto e tal, que eu acho que eu gostaria de fazer. Mas eu nunca gosto de tudo de uma pessoa só. E eu não conheço muitos, então eu tô entrando nesse mundo agora. Tem gente que fala... Ai, nossa, mas você já faz cinema e não sabe nada, não sei o que. Ah, não tô nem aí. Eu tô aprendendo, eu tô descobrindo. Então, assim que acontece. No ramo da atuação, eu já conheço bastante e a gente acaba conhecendo, né, gente? Porque é a cara que tá estampada nos filmes. Mas, assim, por que eu gosto delas? Cara, eu acho elas muito incríveis. Tipo... Eu não sei. O estilo de vida da Madeline Patch, eu assisto muito os vlogs dela e eu acho incrível. Eu quero muito ter um estilo de vida parecido com o dela. Não sei se vocês conhecem e tal, mas ela mostra a rotina dela nas atuações, nos trabalhos. Com a atuação, com a série, enfim. Eu acho muito incrível estar naquele meio. Eu acho muito legal. Aquilo me inspira muito. A Marina não mostra muito, a Marina Rui Barbosa, mas eu acho incrível o trabalho dela. Desde quando eu era criança, na verdade. Tipo, eu acho que quando eu tinha, sei lá, oito, sete anos. Eu já assistia e eu falava, cara, essa menina é incrível. Eu queria muito ser como ela. Enfim. Mas... Essas são as duas que eu mais me inspiro. E a Fernanda Multinegro, gente, a gente não precisa nem falar. Porque a Rainha Soberana... Ai, eu acho ela... Ai, ela é incrível, né, gente? Nunca errou. Ela é demais. Então, eu acho que essas são as pessoas que mais me inspiram no momento. Mas, assim, eu também tenho muita inspiração em coisas e não em pessoas. No tipo, ah, eu vejo um making of de filme e assistir making of me inspiram demais. Então, tipo, isso é uma das coisas que me inspira. A Lorene Nascimento, alô, minha amiga, perguntou se eu me encontrei no cinema. E sim, eu me encontrei, eu tô no meu lugar. É isso aí, galera. Rumo ao Oscar 2000 e... não sei quando. O Cauã fez três perguntas. Eu já vou... Cauã da Lisete. Quais são meus futuros objetivos? Alguns eu não quero falar, aquelas assim. Mas, eu tenho muita vontade de estudar fora, já comentei aqui no canal. Eu ia fazer o SAT, mas eu mudei meus planos. Eu não vou fazer o SAT, eu vou ir de outras formas. E eu já estou pesquisando, mas eu ainda não quero falar como, nem porquê, nem o quê. Eu vou deixar e quando acontecer eu venho comunicar pra vocês. Mas eu tenho... Esse é um dos meus objetivos, eu quero muito estudar fora. Eu não quero só ir pra fora, eu quero estudar fora. Eu quero fazer, ter experiências no meu ramo lá fora, no cinema. Acho que esse é o meu maior objetivo agora, tipo, terminar meu inglês. Que é, tipo, esse ano eu termino, faço meu TOEFL. E aí, estudar fora é o outro objetivo que eu tenho. Fazer meu canal crescer um pouco mais. E acho que esses são os maiores objetivos. Tirar notas boas na faculdade é um dos meus maiores objetivos também. Outra pergunta. Qual o processo mais difícil na criação dos meus... dos teus vídeos? É difícil porque, às vezes, eu fico... Eu sei que vocês gostam muito de vlogs, assim. Tipo, o vlog é o ponto auge desse canal. Só que, às vezes, eu fico... Cara, parece que eu estou todo dia mostrando a mesma coisa, sabe? Parece que está sempre a mesma coisa. E aí, eu fico pensando... Pô, o pessoal deve estar achando chato e tal. Mas não, porque está tendo visualização. Mas... Às vezes, eu me pego, tipo, num processo assim... Ai, está tudo muito igual, sabe? E eu sou muito... Não é tão que o nome do meu canal é Camaleão, gente. Porque, assim, eu enjoo das coisas quando elas estão muito iguais. Então, tipo, eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Aí, tipo, eu fico... Ai... Daí, às vezes, eu fico sem ideias. Pra mudar alguma coisa sem mudar. Tipo, mudar alguma coisa nos vlogs sem deixar de ser vlog, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso é o mais difícil. E ele perguntou qual editor que eu uso. Eu uso o DaVinci Resolve e o... Como é o nome? O InShot no celular. Porque, às vezes, eu edito uma parte no celular e uma parte no computador. No computador, eu uso o DaVinci Resolve. Mas, às vezes, eu faço o corte grosso aqui no celular pelo InShot ou pelo iMovie. Eu tenho que gostar de usar o InShot porque tem alguns efeitinhos sonoros lá que eu tenho gostado. Então, eu estou usando um pouco lá. Mas, eu quero usar mais o DaVinci Resolve isso aqui. Ah, um rolo passar do meu celular pro meu computador. Essas foram as perguntas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Que eu vou responder vocês aqui nos comentários. E, mais pra frente, quem sabe lá pro final do semestre, final do ano, assim, eu faço um novo CalResponde. Porque eu acho que tem que coisas acontecerem na vida pra gente responder perguntas, né? Então, eu vou deixar aí o tempo rolar, a faculdade acontecer. E aí, depois a gente vem com mais perguntas e curiosidades que vocês quiserem saber sobre mim, sobre a faculdade, sobre o vestibular ou qualquer outra coisa que envolva isso. E se você faz vestibular, se você é vestibulando, continue acompanhando que eu vou dar dicas de estudo também. Eu não vou ficar só falando de faculdade. Mas, sim, eu vou falar da faculdade porque essa é a minha realidade agora. E esse canal é tipo um diário meu de estudos e de qualquer outra coisa. Então, acompanhem. Vai ter dicas de estudo, vai ter coisas que eu acho que ajudam os vestibulandos e os estudantes da faculdade. Então, continue acompanhando, tá? Não me abandonei a calça. Mas é isso. Lembra de me seguir lá no Insta, é arroba kawanyetrupel. E lá eu respondo vocês mais rápido. Então, se você tiver alguma dúvida, algum encaixamento, alguma pedindo um help, vai lá que é bem mais rápido, tá? É isso. Um beijinho. Tchau!